Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Como é que estão as coisas, Cacalo? Tudo bem? Prazer falar contigo. Tudo bem, Rafael. Prazer é eu poder conversar contigo e estamos levando, né? Com pandemia e tudo, a gente vai levando da melhor maneira possível. É isso aí. Vamos em frente. Cacalo, antes de falarmos do Grenal propriamente, eu queria uma avaliação tua sobre o retorno de Luiz Felipe Scolari com sua comissão técnica para o Grêmio. Olha, Rafael, eu sou suspeito pra falar do Filipão, né? Porque a primeira vez que ele esteve no Grêmio foi em 1987, que eu era vice-presidente jurídico. Então a gente já teve uma relação próxima naquele momento, né? Mas depois, quando eu era vice-presidente de futebol, nós trouxemos o Felipe de volta pro Grêmio em 1993 e trabalhou comigo, eu era o vice-presidente, ele, o técnico, trabalhou comigo durante quatro anos consecutivos, né? E, olha, eu não me recordo, posso até estar equivocado, mas não me recordo que o Grêmio tenha conquistado tantos títulos, tantas vitórias, como naquele período que foi equipe dirigida pelo Filipão. Assim, grosso modo, eu diria assim, Campeonato Gaúcho, uma Copa Renner que teve, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, enfim, há outros tantos pequenos também que nós ganhávamos e acabamos, né, por esses caprichos do futebol, perdendo a final em toque pro Ajax, o Super Ajax nos pênaltis. Então eu, particularmente, como eu te disse, sou suspeito, eu acho que o Felipe tem muitas qualidades como ser humano, tu entende, como profissional, ele é sério, ele é honesto, as suas atitudes são sempre pensando no bem do clube, não se dá pra nenhuma coisa, a gente pode desconfiar das atitudes dele, porque elas são sempre, todas, rigorosamente honestas. Então eu tô satisfeito com a volta dele pro Grêmio, e vou te dizer, Rafael, nem tanto para ser um técnico de futebol, mas mais para ser um gestor de pessoas, que eu acho que é que o Grêmio precisa mais do que um técnico neste momento. O Felipe é muito bom treinador e os títulos dele nos dão essa segurança. eu acho que ele também é muito bom, pelo menos na época que ele trabalhou comigo, durante quatro anos, era super capacitado na gestão de pessoas. Eu acho que é isso que o Grêmio tá precisando também neste momento, porque o Felipe, nesse particular, ele é ótimo. E a comunicação dele com os atletas, que eu sou testemunha, também é do mais alto nível. Então, resumindo, e te peço desculpa por ter me alongado, mas resumindo, eu acho que nesse momento, para o Grêmio, era o Filipão. Ou, se fosse outro, teria que ser o Renato. Pois é, então eu acho que tu tá, acho não, nitidamente tu estás indo na linha de ser fundamental, nesse momento, alguém que reorganize o vestiário, a hierarquia, o respeito, e então tu percebes que a reação do Matheus Henrique significou alguma coisa nesse sentido? Talvez, e a reação dele com o Kahneman também, mostrou algo pra ti, que como uma pessoa que viveu bastante o vestiário, identificou ali alguma insatisfação, alguma coisa que não estivesse legal? Eu não sei se é insatisfação, mas eu vou te dizer assim, eu sou um fã do Matheus Henrique. Todo mundo tá fazendo críticas pra ele agora, que não tá jogando bem, e realmente ele não tá muito bem, mas eu acho que ele é um grande jogador. Agora, dentro do contexto, dentro dos limites, do comando de um futebol, do departamento de futebol, ou de um treinador, ele não pode fazer o que fez, né? Absolutamente não, né? E eu acho que houve equívoco da direção, do próprio treinador, em não chamá-lo e não puni-lo, ou pelo menos fazer uma advertência expressa, né? Porque, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, o próprio treinador acabou pedindo desculpa, fora, por favor. Isso perde o comando, perde o controle, e acho que aí deveria ter havido uma intervenção mais forte da direção de futebol do Grêmio. Bom, avançando agora pra essa chegada do Filipão, como tu achas que vai ser esse trabalho do Filipão pré-Grenal, pelo que tu conhece, Cacalo? Mais na conversa, no convencimento, algum ajuste tático, qual seria esse ajuste tático também, pelo que tu conhece dele? Enfim. Bom, eu te diria assim, Rafael. Eu acho que ele não vai fazer muita mexida na equipe, porque não tem tempo de treinamento, né? Tá cheio na base da conversa, do vídeo, da palestra, essas coisas todas. Eu gostei do termo que tu utilizasse, eu acho que ainda assim o Filipão vai fazer algum ajuste tático. E um ajuste tático nesse momento pro Grêmio é fazer com que haja um sistema defensivo mais consistente. Eu não sei exatamente o quê, mas eu acho que é a hora de um sistema defensivo mais consistente. Eu passei por essa experiência, Rafael, quando fui presidente, nós ficamos oito partidas sem vencer. Daqui a pouco começamos a empatar. E daqui a pouco começamos a ganhar. E daqui a pouco nos classificamos pra final do Brasileiro. Quando ninguém mais acreditava nisso. Então eu acho que o caminho é esse. primeiro parar de perder, nem que seja somente com empate, e depois com a equipe organizada taticamente e emocionalmente, buscar as vitórias. Eu acho que o Filipão vai se encarregar disso, eu acho que pro jogo de domingo, de sábado, desculpa, ele vai fazer um ajuste tático, gostei do termo que tu utilizasse, pra que a equipe seja mais consistente defensivamente. Me parece que é isso que tá faltando no Grêmio. Veja o último jogo contra o Palmeiras. Nós tínhamos três jogadores no meio campo e nenhum deles conseguia marcar o meio campo do Palmeiras. Quer dizer, eu não sou defensivista, embora o Filipão na época me chamasse defensivista, né? Eu não sou defensivista, mas eu acho que uma equipe vitoriosa começa quando para o para de perder, para de levar gol bobo e a equipe toda se une em redor de superação e vitórias. Agora vamos esquecer um pouco o Filipão. Eu quero uma avaliação tua sobre um diagnóstico do porquê o Grêmio caiu tanto de rendimento e tem... Esse jogo contra o Palmeiras já era uma coisa assim, tipo, termina de uma vez antes que aconteça uma goleada, Cacau. É, Rafael, eu acho que muitos fatores levaram ao Grêmio essa queda de rendimento, né? Primeiro, houve, na minha modesta opinião, muitas contratações equivocadas, né? Que não deram resultado. Segundo, muitas escalações também, e quero dizer isso com toda a humildade possível de quem assiste um jogo à distância, por exemplo, o que que o lateral esquerdo, o Diego, o Diogo Barbosa, é superior ao Cortez. O Cortez não é um grande jogador. O Cortez é um jogador de nível médio no máximo. Mas ele dá muito mais para a equipe, especialmente defensiva, do que o Diego Barbosa que não consegue concluir uma jogada. Estou dando um exemplo e não estou simplesmente fazendo uma crítica ao jogador que já jogou muito mais do que está jogando. E o exemplo também é o Mateuzinho. Por que que o Mateuzinho não está rendendo tudo que sabe? Eu acho que ele está jogando fora de posição, ele está jogando deslocado, a função dele é de volante ou de segundo volante no máximo, né? Então, eu penso que foram muitos fatores que fizeram o Grêmio cair de produção. E eu vejo, assim, queda de produção em muitos setores da equipe, né? Muitos setores. O nosso goleador, Diego Souza, contra o Palmeiras, praticamente não tocou na bola, né? Aí tem aquela questão, ah, mas a bola não chega. Como se a bola não chega e ele tem que sair para buscar, aparecer fora da área? E eu não estou criticando o Diego Souza. Eu acho ele um goleador emérito, um grande jogador nesse período que está passando. Mas é uma conjunção de fatores que levaram o Grêmio a cair de produção. E apenas para completar isso, eu acho que tem muito a ver, muito a ver, e agora me parece que está havendo uma melhora com a questão física do time. Essa questão física tem a ver com a Covid ou realmente um trabalho físico insatisfatório? Eu não saberia te responder objetivamente. A Covid, claro que tem alguma importância. Mas antes da Covid já havia uma queda de produção física. A equipe jogava bem no primeiro tempo e caía assustadoramente na segunda etapa. E depois que trocou por preparação física, parece que está melhorando. Ainda não chegou a um alto grau de satisfação que a gente possa ter vendo o time jogar, mas me parece que está melhorando. Cacá Lu, qual é a tua avaliação sobre Jeromel e Kahneman também nesse aspecto físico aí? Mas eu queria uma avaliação no aspecto técnico e do aspecto físico. Tu percebe alguma diferença em relação aos outros anos de glórias deles? Não tenho dúvida, Rafa, não tenho dúvida. Eu sou também muito fã de Jeromel e Kahneman, porque são dois jogadores extraordinários, né? Que demonstraram toda a sua capacidade na equipe do Grêmio. Mas me parece também, à distância, que eles tiveram uma queda física. Eles não conseguem antecipar as bolas que antecipavam. O Kahneman parece que está um pouco mais lento. E quando disputa, e o Jeromel também, quando disputam a bola, acabam cometendo faltas, né? Que há pouco tempo atrás não cometiam, porque sempre chegavam antes que os atacantes. Então, como eu te disse, é uma conjunção de fatores que fizeram com que o Grêmio decaísse. Mas eu acho que isso tudo pode ser resolvido à medida em que, também, com a chegada do Filipão, eles possam voltar a cumprir com todas as suas obrigações técnicas, táticas e físicas, para buscar as vitórias novamente. Cacalo, agora, analisando o próximo adversário. É justamente o clássico Grenal. Tão bacana aí de se acompanhar. Mas os dois clubes em momentos bem ruins, assim. Tu já, na tua vida, já vivenciou, já presenciou Grenal com os dois chegando nesse nível? E o que tu achas, assim, quem chega com mais condições, digamos assim? É, eu já passei por muitos Grenal, de que as duas equipes não estavam em perdas condições de desenvolver um bom futebol. Mas o Grenal, a gente sabe, é clássico, né? Há muita superação, há muita vontade de vencer. Aquele que não basta só jogar melhor o Grenal. Tem que vencer, ganhar o Grenal mesmo, jogando mal. O que não é comum, mas pode acontecer. Eu acho que o Internacional tem uma coisa que, pra mim, é muito importante. O Internacional tem uma forte presença física. Ele tem jogadores de forte atuação física durante o jogo, jogadores que chegam juntos, jogadores talvez mais pesados, mas que tenham muita condição física. Embora, Rafael, na minha modesta opinião também, eu acho que o Internacional vive também uma queda física. Uma queda de fôlego, eu vou dizer assim. Porque as jogadoras que são fortes, são grandes, mas que tiveram uma queda de fôlego nos últimos jogos. A tua avaliação sobre os primeiros jogos de Douglas Costa no Grêmio Cacalo? É um grande violador. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Ele tem se diferenciado dos demais, dessas partidas ruins do Grêmio. Nesse jogo contra o Palmeiras, talvez ele se valeu da sua própria superação, pra se destacar um pouco na equipe do Grêmio. Mas eu te digo com toda certeza, não tenho nenhuma dúvida. Conheci esse menino no Grêmio, ele está fora da sua melhor forma física, porque se tu observar isso, quando ele está jogando do lado direito, ele sempre consegue driblar pro meio e chuta no gol. Mas o chute tem saído muito fraco. Ele que tinha um chute muito forte, tinha uma força física muito grande, e ele está, na minha ótica, ainda fora de forma. E o Jean-Pierre, cansou dele ou ainda tem solução? Olha, Rafael, eu não sei... Cansou. Não sei o que dizer com o que acontece, né? Porque não dá pra negar que ele é um grande jogador, né? Agora, é difícil tu fazer um jogador que tem aquele temperamento, aquele perfil, o ser competitivo, né? Se ele conseguir, a custa de muito esforço, de muita dedicação, de muito trabalho, ser um jogador competitivo, ele é um dos melhores meia-arabadores que tem no futebol brasileiro. Mas nós, grêmistas, dependemos dele. Ele depende dele próprio, tu entende? Ele tem que correr atrás, ele tem que buscar alternativa para o seu próprio futebol, porque qualidade técnica ele tem. Mas só isso não é suficiente. Já viste o Filipão recuperar algum jogador parecido, assim? E o que tu achas que o Filipão pode fazer com ele, pelo que tu conhece do treinador? Ah, o Filipão é um treinador exigente, né? É um treinador que cobra muito dos atletas, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Filipão, pelo menos na época que trabalhou comigo, sempre foi um profissional super aberto ao diálogo. Mas assim, super aberto ao diálogo. Trocava ideias. Sempre, obviamente, ele que decidia, escalações, e coisas desse nível. Mas sempre foi aberto ao diálogo. E sempre buscou fazer melhorar alguns jogadores que, em determinado momento, não tinham as melhores atuações. Então, em todos os sentidos, técnico, tático, emocional, eu acredito que o Filipão possa fazer crescer a equipe do Grêmio. E eu conheço muito bem o Paulo Turra, que é auxiliar do Filipão. E o Paulo Turra tem, além das questões táticas, avaliações técnicas, ele tem um trabalho de foco, um trabalho mental com os atletas, muito diferenciado. Muito diferenciado mesmo. Olha, já fiz várias entrevistas com o Paulo Turra, e ele sempre valorizou muito esse tipo de situação. E é importante, ainda mais em Grenal, ainda mais no atual momento que o Grêmio vive, porque mexe bastante com o aspecto psicológico dos atletas. Vamos ver como é que vai se dar esse trabalho dele no Grêmio. Cacalo, para fechar o nosso papo, eu queria saber se, pelo que tu está vendo, tu teme pelo rebaixamento ou não? Olha, a gente, evidentemente, diante da situação que está vivendo, tem que temer pelo rebaixamento, né? Para que tu tenha uma ideia da minha tristeza como grêmista, nós estamos 20 pontos atrás do primeiro colocado. Não dá para dizer na oitava rodada que o Grêmio é candidato ao título, não é mais, né? Absolutamente não é mais candidato ao título. Mas eu acredito numa recuperação, acredito na força dos profissionais que estão no Grêmio, acredito muito na força da camisa também, e acredito muito que o Grêmio vai crescer de produção, e quero crer que o time do Grêmio não será rebaixado. Bom, talvez em vez de opinião, isso seja desejo, né? Mas é o que me resta nesse momento, Rafael. Oremos. Grande, Cacalo. Eu sempre encerro os nossos papos dessa forma que eu digo agora, porque não tem como ser de outra forma. É um prazer enorme te ouvir, ouvir tuas avaliações com a experiência que tu tem. Então, te agradeço demais, né? Nessa quase véspera aí de Grenal, por conversar aqui com a gente no Esporte Companhia. Cacalo, muita saúde pra ti, tudo de bom, e até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de poder, mais uma vez, conversar contigo. Eu aprendo muito também com as tuas ideias de futebol. gosto muito do trabalho nas jornadas, como comentarista e, às vezes, até como repórter. E digo assim, estou sempre à tua disposição. Eu te confesso também com toda sinceridade que eu não consigo te ouvir todas as doites, porque o sono me derruba. Muitas vezes eu consigo te ouvir de madrugada. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço, Cacau. Um abraço rápido.